Bom dia, grupos! Estamos começando um vídeo maravilhoso nesse canal. Estou cheio de fome, alguém tá vindo aqui? Pera, pera. Bom dia, grupos! Estamos chegando mais um vídeo incrível nesse canal. Hoje a gente vai fazer vídeo de churrasco. Tira a vez que essa faz inteira. Toma essa lição de moral. Se você gosta de vídeo de churrasco, eu sei que você gosta pra caramba, deixa o seu like já, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho que é vídeo novo todo dia. E se você ver isso daqui, ó, o fogo no talo já, mano. O fogo já bombando a brasa, ele vai ficando top. Por quê? Hoje é dia dessa peça aqui, amor. Olha essa carne aqui. Tá vendo isso aqui, amor? Uma fralde... Moleque, sente o cheiro aí, na moral. Olha que coisa mais cheirosa. Você quer cheirar mesmo, Stuart? Certeza? Ele não gosta de carne, ele vai falar que tá ruim. Vamos lá. É que... Estamos aqui com uma fraldinha deliciosa e uma sessão de queijos e aqui uma maminha de búfalo. Isso aqui é uma maminha de búfalo. Você já comeu búfalo, amor? Nunca. Eu também não. É a primeira vez que eu comprei isso daqui. Tô muito ansioso. Tá caro? R$60,00 o quilo, R$70,00 o quilo da maminha. Tá um pouco caro. Não, da maminha... Búfalo tem uma cabeçada muito forte. Toma essa informação necessária, amor. Olha que delícia que eu vou fazer aqui, ó. A fraldinha vamos preparar de uma maneira diferente. Vamos preencher aqui com queijinhos fininhos pra quando queimar, queimar tudo bem gostoso. Preenche até aqui. Vai preenchendo aqui. Bastante queijo. Você tem que colocar bastante queijo pra quando você tirar, tá aquele rocambole delicioso, cheio de queijo. Essa é a meta de você deixar um negócio delicioso aqui. Olha que coisa gostosa, amor. Ó, agora você vem com a cebolinha picada. Coloca bastante cebolinha picada. Colocar um pouquinho de alho. Mais uma cebolinha. Show de bola. E não pode faltar bacon, bastante bacon. Coloca muito bacon aqui. Vai ficar bem gostoso, cheio de gordura. Vai ser sensacional. Tá vendo isso aqui, amor? Será que vai fechar? Não, amor. Eu acho que vai fechar, hein? Tem um novo ajudante aqui no canal, sensacional, meu famoso louro. Waveful! Se você não usou o cupom GABA ainda, usa o cupom GABA que você vai ter 25 reais de desconto pra quem tá vindo. Eu também sou ajudante. Usa o cupom GABA, cara, no aplicativo James pra você ter 25 reais de desconto e comer junto com a gente, mano. Você pede qualquer coisa e come com nós. Muito bom. O que foi, Waveful? Ó, amor, agora é o momento da enroladinha que você vem vindo aqui, ó. Aí você aperta bem. Agora vem enrolando e apertando. Enrolando e apertando. Enrolando e apertando. É, você aperta bem. Aperta o... Isso. Bixi, olha o tamanho que vai ficar isso aqui, mano. Olha isso daqui, quanto tá gostoso. Ô, esqueci. Vem mais pra essa casa. Calma, 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 calma. Segura aqui, Waveful, segura aqui, Waveful. Põe a outra mãozinha ali. Tá segura, tá segura. Ah, o gorgonzola. Isso. Faltou um gorgonzolazinho aqui no meio. Abre de novo, você pode abrir. Pode abrir de novo? Ah, deixa, deixa aí. Vou deixar focado aqui. Olha isso daqui. Aí matou aqui, coloca... Nas pontas você coloca um. Aí coloca outro aqui. Então como a gente vai comer com... Aí, cotóquio. Pessoal, como a gente vai comer com esses palitos? Aí eu não sei, Stuart. Aí é tipo espetinho, entendeu? Você segura aqui nas pontas e come. Cheio de espetinho. Carne bem espetada. É o momento de vir pra brasa aqui, ó. Agora estamos com os dois lados aqui muito bem feito. Tivemos uma pausa. Porque alguém tava precisando de um drink, né, Rafa? Teve um drink maravilhoso aqui pro Waveful. Qual que é o nome desse drink? Esse drink se chama maracujina. Caraca, vê que combina. Se você pensar água ardente que a gente usou. Caraca, sensacional. Então, pra finalizar aqui, ó. Meu amor, deu uma trançada aqui. Maneira. Agora vem ouvir esse barulho aqui, amor. Será que eu vou contar alto ainda? Quase queimei a cara. Deixa aí isso queimando, entendeu? Dei fumando por muito tempo. Volta aqui que a gente precisa da maminha. Vem. Maminha é mais fácil. Fica desse lado mesmo. Que a maminha é aqui, ó. Que a gente vai precisar. Maminha você vai cortando aqui dentro, ó. Não pode sair do outro lado. Dois mil anos depois. Agora vem que vem com muito queijo. Muito recheio. Vai colocando até lá o fumba. Ó, top, amor. Não vai ficando cheio de queijo aqui dentro. Tem que preencher de queijo. Será que coloca só queijo? O que você acha, amor? Quer uma cebolinha aí dentro? Só queijo. Só queijo? É, faz uma diferença, né? Aqui é de búfala, hein, bicho. Caraca, amor. Que exagerado. Acho que deu aqui, hein. Nossa, acho que ficou muito até. Essa é a ideia. Se não é pra fazer assim, nem recheio, entendeu, amor? Entendi. E aí, essa daqui põe o garfo ou não, Rafa? Põe, tem que fechar. Pode fechar. Tem que fechar ela? Tem que costurar ela bem bonitinho. Então fechou. Aí, amor, ó. Pra finalizar, tem que dar aquela costurada na carne. Como você falou ali, passa espeto até o final. Quebra aqui. Vem. Mais um espetinho. Caraca, meu brother. Ai, curei meu dedo. Show de bola. Será que espeta mais uma? Faz aquele trançadão que você fez assim? Acho que não, né? Não, não sei. Será que tá mais safe? Só pra garantir, ó. Último espeto. Amor, pode te falar um negócio? A fraldinha já tá mil graus. Caraca. Coloca aqui. Só pra dar naquela aquecida. Cadê aquele meu garfão? Não, não é esse não. Pera aí. É, deixa que eu... Amor, agora é o momento da aquela virada. Vamos ver se eu consigo tirar ela daqui. Caraca, ela tá pesada, hein? Uau, amor. Calma aí. Derrubou aqui. Vou botar meio baixo. Vamos ter que colocar mais carvão pra fazer a maminha, hein? A maminha aqui tá fria, ó. Agora tá melhor. Ó a fraldinha. Olha esse ângulo aqui, ó, da fraldinha queimando. Suculenta pra caramba. Ó o queijo já derretendo por dentro. Esse rocambole vai tá delicioso. Tá ansioso pra comer rocambole de carne? Tô. Amor, não sei fazer a farofa. Como que faz? Como que eu faço aqui, amor? Que eu não sei. O que que são essas paradas aqui? Eu só entendo da carne. Bacon. Refoga um pouquinho de bacon. Bacon. Primeiro bacon? Muito bacon. O que mais? Refoga um pouquinho de bacon. Depois você coloca um pouco de manco. Manteiga. Não, deixa ele refogar. Deixa ele refogar. Deixa ele refogar um pouco, mas é deixar a manteiguinha no esquema. Tem manteiguinha. Vem, amor. Ó, mexe até refogar tudo até ficar bem... Manteiguinha já tá cortada aqui. Vou mandar a bala na manteiga. Dá aquela refogadinha. Tem que ser bem fritinha. Enquanto isso, a fraldinha tá aqui, ó, no talo, ó. Fogão tá no meio. Olha isso daqui como já tá ficando dourada. Agora eu vou deixar ela assim um pouco. Ah, tem que cuidar. Uh! Pra aqui ficar assim. Quer pegar o seu... Não se vê o seu... Ó, tem que deixar ela aqui assim um pouco que não pegou esse lado ainda, entendeu? São quatro lados. Volta pro bacon. Vem o baconzão. Dá uma refogada. Não quer colocar na churrasqueira? Eu gosto de coisa na churrasqueira. Ah, coloca na churrasqueira. De lá eu vou voltar mais alto. Não vai. Coloca na churrasqueira. Também pra churrasqueira. Fogão no talo aqui. Ó, aqui o bagulho já tá... Já tá no grau. Fica tranquila, fica tranquila. Deixa aí, deixa aí maturando. O que eu faço agora? Agora espera. Fica bem fritinho. Então espera. Agora falta o último lado desse aqui. Ó, ó como tá ficando tudo, amor. Colocou aqui agora o último lado pra dar aquela derretida. Olha, vamos ver esse lado aqui. Vamos ver esse aqui. É bom que ele fique cruzinho aqui dentro, né? Ó, joguei aí em cima do meu pão ali pra ele ficar com um pouquinho de sabor de carne. Ih, tá pregola, galera, meu pão. Vamos tirar o pão. Vou pegar mais bonita, né, amor? Uhum. Vem aqui, vem meu baconzão. Bastante manteiga, o que mais? Calma, agora tem que ficar bem fritinho, colocar cebola e alho. Meio fritinho pra colocar cebola e alho. É. Já manjou, já, ó. Esse é o momento que a aveia começa a pedir socorro. Quando a tua aveia começa a entupir, quer dizer que o bagulho é bom, amor. Olha isso daqui sangrando, ó. Ó, manteiga pra caramba, gosto bastante de manteiga. Posso colocar o que agora? Calma, tem que fritar mais. Calma, tem que fritar mais. Se você não viu a receita do pão de alho que tava lá no outro vídeo, vai lá ver, mano. Saiu vídeo de receita de pão de alho. Tô brincando, não é só sobre pão de alho. Mas esse daqui, ó, vamos deixar aqui, ó. Do lado da carne. Do lado da carne, porque ele vai dourando ali, entendeu? Ele vai cozinhando por dentro, depois tira só o fino do fino pra fazer. Amor, o que que eu faço com a farofinha agora? Pode colocar tudo? Alho e cebola, Rafinha. Alho e cebola, coisa rápida. Aqui é tempo mestre, tempo mestre, cara. Vou colocar a cebolinha. Calma, calma, calma. Fica tranquila, gata. Beleza, agora é bem fritinho. Agora eu vou colocar aqui, tá frio lá, fritinho, tá ficando no meu braço. Jogou pra cá, aí jogou pra cá o macerchefe aqui, Rafinha. Imaginou no macerchefe, amor? Tô brincando, eu nunca ia conseguir. Essa daqui é a receita da vó dela. É, ela aqui. Uh, o fogo tá cada vez mais forte aqui, hein, Rafinha. Vamos tirar isso aqui, Rafinha? Vamos tirar isso daqui, que eu acho que esse daqui já tá no ponto. Aqui já é a carne da vez. Ó como ele vem, Rafinha. Só me dá uma dica. Eu tiro os espetos ou não tiro? Eu acho que pra você cortar ainda não. Cortar ainda não. Olha que coisa mais bonita esse rocambolezão, ó. Ó, pra você ver aqui, bem gostoso. Pra deixar do melhor jeito americano barbecue. Agora vem aqui. Vamos ver se esse meio tá bem cortado. Meu Deus! Tá cru ainda. Tá cru. Como que a gente faz? Volta? Volta, 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 volta. Ou corta no meio e volta aqui? Não, porque daí vai sair todo o queijo. Então dá uma fatiada pra começar a entrar tudo? Ou não? Acho que não. Deixa lá. Acho que não? Volta lá. Deixa mais um pouco. Essa podia ter colocado no alumínio, né? É, pra colocar no alumínio e pra cozinhar tudo. Volta, 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 volta. Ó, momento só jogar agora os temperos aqui finais. Porque esse daqui só pode dar uma douradinha. Saiu um pouco do fogo, porque o fogo ali não tava tão fogo. Aí aqui ó, como fica colorido. Aí você finge que tá comendo salado, mas é bem. Aqui é só pra dar aquela camuflada. Falta mais alguma coisa, amor? Claro. A farinha. Já pode jogar? Não, tem que deixar um pouquinho. Deixar um pouquinho rolar. É. Deixa rolar mais um pouco. Reta finalzinha, ó. Quebrou o ovo aqui na farofinha. Ele já vem derretando, ó. Por quê? Não, não pode mexer. Não, não dá pra mexer. É só pra quebrar o ovo. Quebra, imagina. Ih, rapaz. Por que que não pode mexer? Porque ele tem que ficar um sedato grande. Só quebra e deixa ele ali. Último detalhe da farofa é o quê? O que faz a farofa ser uma farofa? Bastante farinha. Pode acabar com isso aqui? Acho que não. Vai colocando aos poucos isso. Agora mexe um pouco. Aqui vai ficar muito bom, porque fica bem amanteigado e gordureiro. Fica gostoso. Ó, o ovinho ficou um pedaço de ovos aqui. Tá gostando, Weifel? Tá, mano. Cheirinho, cheirinho baiano, cara. Cheirinho do Nordeste. Gostou demais. Ó, já tá começando a criar cor. Ali tá queimando o ciabata. Olha lá. Não pode queimar o pão ali, ó. O Weifel já assumiu a churrasqueira, já jogou o ciabata pro lado. Muito bom. Meu garoto. Ó, o ciabata como tá ficando. Ó, isso aqui é um pãozinho ciabata dentro. Um temperinho de alho com uma pasta muito gostosa. Tempero verde e tudo. Volta pra farinha. Não pode perder aqui o time, amor. Se perde o time aqui, fica ruim, entendeu? Aqui tem que mexer bastante, porque tem que ficar bem. Tá faltando mais manteiga, eu acho, hein? Muito bom. Eu quero mais manteiga nisso aqui. Acho que tá top, amor. Tá top? Tudo tá saindo no mesmo tempo. Esse é o momento ideal pra você ficar feliz. Eita, o Rafa sumiu aqui, é perigoso, hein? Esse moleque, ele gosta de beliscando enquanto tá fazendo aqui, entendeu? Tô de olho em você, Rafa. Olha aqui, ó, que gostoso. O ciabata já tá ficando bem crocante. Deixa ele aqui assim. Aí levanta esse aqui assim. E vem minha fraldinha. Vem. Olha aqui como ela já tá derretendo tudo. Tem que tirar os alumínios todos aí, que vai tá bem difícil. Olha isso. Caraca, olha o queijo derretendo. Agora é o momento ideal pra gente ver se isso daqui tá bom, ó. Tem que tirar esse daqui em específico. Tirou esse aqui. Show. Agora vem no corte. Vamos ver aqui no meião. Tá meio cruzinho ainda, hein? Eu tento. Eu tô tentando, rapaziada. É o meu momento. Eu acho que eu vou conseguir. Quando eu chego lá, eu não consigo. Vai voltar assim mesmo. Volta essa parada recheada aqui. Será que essa daqui tá boa, amor? Aqui é a maminha de búfala. Ó, já tá queimando aqui de baixo. Vamos ver se essa daqui tá no esquema, ó. Vamos cortar no meião. Ó. Ainda falta um pouquinho, porque o queijo não derreteu todo. Agora só vem aqui. Vai decair tudo aqui. Não, só dá aquela derretidinha. Só dá aquela derretidinha. Hã? Só dá aquela plombadinha final. Vem, rapinha. Vem provar. Olha o queijo saindo, amor. Olha esse momento maravilhoso. Queijo saindo pra caramba. Meiozinho, bem rosinha. Deixa eu experimentar essa parte aqui. Vem, rapinha. Experimentar? Essa daqui é toda tua, ó. Rapinha, quer cortar? Não, pra mim, assim tá ótimo. Muito bom, amor. Amor, isso aqui é teu. Calma. Momento pão de alho pra você, amor. Eu sei que o que você mais gosta é esse aqui. Pão de alho tem que ser com uma faca de serra, ó. Você vai cortando e ele não perde a altura dele. Quer um pão de alho, amor? Quer. Olha esse aqui como ele vai desmanchando, ó. Ó. Muito gostoso, ó. Agora é o momento da fraldinha, amor. Você tá preparado pra ela? Não sei se eu tá nada, amor. Será que ela tá preparada? Terceira vez que a fraldinha sai, hein, Rafinha. Será que ela vai ou não vai? Vamos ver esse meio. Olha aqui, aqui já tá no naipe, amor. Olha aqui, aqui tá sensacional. Vem aqui. Mostra pra rapaziada aqui de front. Onde é que tá com a garrinha? Cadê a garrinha? Ó. A fraldinha vem desfiando, ó. Você come já nesse naipe, amor? É, eu também. Vem, Rafinha, experimentar. Ó. Hum. Muito bom. Esse aqui tá extremamente diferente da outra. Por quê? Tem o bacon, tem o alho, tem a cebola. Tem tudo junto. E o gostinho do queijo no final. E a maciez da fraldinha que é outra. Que ela não é uma carne chiclete. Acho que ela não tá sensacional, não. Ó, Rafinha, como ele tá feliz. É que é muito bom, mano. Acabou de ir toda a fraldinha. A maminha também voltou alguns pedaços ali, ó. Pra gente só fazer o combi, o final. O pão de alho tá saindo. Porém, saiu aqui uma fraldinha maravilhosa. Mas olha, amor. Olha isso daqui desfiando. Do jeitinho que você gosta. Essa daqui tá no ponto. Ó, a carne tá uma delícia. Ó, vem pra parte final que é onde você mais gosta. Que é a parte que tá bem passada. Sensacional. Vamos comer, amor? Olha quanta deliciosidade. Olha como vem o queijo dentro, amor. Olha a fraldinha como ela vem. Hum, o tempero ficou maravilhoso. Amor, momento final aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. Queijo derretendo todo, ó. Tirar todos esses espetinhos daqui. Ó, tira todos esses espetinhos. Momentinho aqui, ó. Só pra ver os queijos saindo pra fora, amor, ó. Olha que momento mais gostoso. Essa daqui é a maminha, amor. Que a fraldinha já foi toda. Amor, olha esses filézinhos, ó. Rafinha, olha esse miolinho aqui, ó. Caraca, sem sangue, amor. De carne com bastante queijo. Sabe com o que vem agora? Que vem do lado dela, amor? É, amor. Sabe o que vai acompanhar ela do lado? Pãozinho? É ele mesmo, Rafinha. Ainda bem que você sabia o que tá saindo aqui. Ainda bem que você sabia. Jogou aqui. Que isso? Ele ganhou um batom. Batom. Estourou, cara. Ó, pãozinho finalizando aqui. Ó, cheio de pãozinho. Vamos cortar o pão todo aqui que o pessoal gosta desse pão. Agora sabe o que pode fazer aqui, amor? Pra dar aquele temperinho especial. Farofim e tudo. Entendeu? Ai, ai. Não tem mais nada aqui. Todo mundo já comeu pra caramba. A mesa está vazia. Opa, apareceu uma garrafa de água. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, mano. Se inscreve no canal que é vídeo novo todo dia. Ativa o sininho. E é vídeo de churrascão gostoso, cara. Fiquei muito feliz fazendo essa fraldinha com queijo pra caraca. E a maminha de búfalo. Muito diferente dessas carnes. Muito gostoso. Muito saborosa. Muito suculenta. Eu quero um dia fazer essa carne pra você. Valeu, rapaziada. Gaba, Gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.